Esse é o poema de Catulo da Paixão Cearense, A Flor do Maracujá. Nas viagens para o Ceará, encontrando-me com um sertanejo, perto do pé de Maracujá eu lhe perguntei, Diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce branca e roxa a flor do Maracujá? Ah, pois então eu lhe conto a história que eu vi contar, com a razão por que nasci branca e roxa a flor do Maracujá. Maracujá já foi branco, eu posso intele a jurar, mais branco que a coalhada, que a caridade, mais branco que a luz do luar, mais branco que o leite bom, quando a flor botava nele lá para os confins do sertão. Maracujá parecia um ninho de algodão, Mas um dia, há muito tempo, num mês que até não me alembro, se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer, numa cruz crucificado, longe daqui como o quê? Pregaram Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava uns no campo, as foia, as ribeira, Sabiá também chorava nos gaio da laranjeira, E havia junto da cruz um pé de Maracujá, Carregadinho de flor aos pés de nosso Senhor, E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, Nos pés do Maracujá atingia todas as frôs. Eis aqui, seu moço, a história que eu vi contar, Qual a razão, por que nasce branca e roxa a frô do Maracujá? Esse poema é de Catulo da Paixão Cearense.